E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro, o velocímetro DEM SPB Para o seu GTA San Andreas, vou fazer a demonstração aqui, olha aí que bacana o velocímetro Ele fica variando as cores entre verde e vermelho, olha aí que bacana Ele fica até um pouco mais alto do que os velocímetros padrões, tem a cor laranja também do número ali, ele fica variando em três cores É tudo automático, não sei porque que ele varia, se é assim mesmo, não é certo caso aqui no GTA, né, mas O velocímetro é bacana, e quem gostar desse velocímetro pode estar baixando aí, olha Para instalar no seu GTA San Andreas Ele é do mesmo tamanho do HUD, né O GTA IV aqui do outro lado, do lado esquerdo, olha o mesmo tamanho dele E aí Mata, e aí O que ele vai falar dos veículos? Cara, esqueçam, isso é minha! Eu tenho um poste! Vamos visualizar ele de noite para ver, olha que bacana também, fica bem visível também Beleza galera, quem gostar desse velocímetro, transparente, bem legal, pode estar baixando e instalando no seu GTA San Andreas, muito legal Beleza então, então fui! Beleza galera, quem gostar? Beleza!